Olá, eu sou a Vera Lúcia da TVI e estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de Maricá. Nesta sexta-feira, 20 de setembro, a máxima é de 30 graus e a mínima de 21 graus. Sol e muitas nuvens à tarde, noite com muita debulosidade. O idade doar 66% e o vento de 21 km por hora. Já no sábado, 21 de setembro, a máxima é de 28 graus e a mínima de 21 graus. Sol durante o dia com períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. O idade doar 77% e o vento de 10 km por hora. Já no domingo, 22 de setembro, a máxima é de 30 graus e a mínima de 22 graus. Sol com algumas nuvens durante o dia, noite aberta, o idade de 70% e o vento de 13 km por hora. Já a programação de eventos em Itaipô, Sumaricá, começa no Botequim do Caranguejo, Petiscos e Refeições. Sexta-feira, 20 de setembro, 20 horas, Grupo Sintonia. E sábado, 21 de setembro, 20 horas, Banda Calor Humano, na Avenida 1, Lote 8, Quadrader, no Barroco. E no Dom Fiorini, Pizzaria e Restaurante. Sexta-feira, 20 de setembro, 21 horas, Banda Calor Humano. E sábado, 21 de setembro, 20 horas, Fábio Chaves, na Rua 1, a esquina com Rua 35, sentido Praia. Um bom final de semana a todos!